E o que você viu no João, que você se apaixonou por ele, que você está mantendo esse relacionamento? Como é que é esse relacionamento intergeracional? Não deve ser fácil, né? Porque, de fato, existem muitas diferenças, mas, certamente, são as convergências aí que mantêm vocês juntos, né? É a pura verdade, Lu. Um relacionamento com pessoas de idades diferentes, eles têm tópicos diferentes e até assuntos diferentes. Mas a questão não é você olhar o que tem de diferente como algo que desagrega, e sim o que agrega. Por exemplo, o João, com 22 anos, o João é muito mais up-to-date com redes sociais do que está sendo tendência em meme pelo mundo, do que, por exemplo, eu que estou pensando em fechar o conteúdo. Então, muitas vezes, ele é o equipamento de pesquisa, a minha grande produção para saber o que está em alta numa rede social. Então, até profissionalmente, uma coisa vai equilibrando a outra. E a gente vai conseguindo ver que as diferenças, elas aproximam. Não é só o João que aprende comigo. Eu também aprendo com o João. Agora, a diferença, mesmo, mesmo, apesar do João ser uma pessoa apaixonante, eu tenho que te dizer, a diferença não está apenas no João. A diferença está em mim. Foi quando eu me senti preparado a assumir um relacionamento com alguém mais novo com a perspectiva dessa pessoa, de fato, ficar na minha vida. Porque, antes, eu era tão contaminado desse preconceito, quase que também pela nossa orientação sexual junto, que eu olhava e eu mesmo me condenava pelo martelo do juiz alheio. Que eu dizia, não, de fato, se eu me relaciono com pessoas mais novas, essas pessoas mais novas não vão ficar comigo. Então, se elas não vão ficar comigo para sempre, eu não vou ficar com essas pessoas mais novas para sempre, inclusive porque elas também envelhecem, não, não é para sempre. E aí, eu não dava o cuidado que a relação merecia quando eram outras pessoas. Então, foi muita terapia, foi muito eu me entender, foi muito eu conversar com Deus e entender o que eu queria da minha vida para eu olhar num determinado momento e falar, não, é isso que eu quero, é disso que eu gosto, e não há nada de errado nisso. As pessoas que não gostarem disso, elas não precisam acompanhar, elas não precisam ver. Mas a minha felicidade dentro da minha casa é baseada justamente nisso, no que eu vivo do que eu tenho como felicidade. E funciona, viu, essa trinca que é João, eu, minha mãe, o cachorrinho, eu acabei tendo uma família grande de quatro pessoas, cinco com cachorrinho, que eu, por exemplo, casado com uma família da propaganda da margarina, de todo mundo na mesa do café da manhã, família tradicional brasileira, eu talvez não teria. É verdade. Você sabe que essa sua história com o João me lembrou o Leandro Karnal, o historiador, que recentemente também assumiu um relacionamento com um jovem, enfim, uma pessoa muito mais nova do que ele, o Vitor Fadu, um cantor, mais de 30 anos, mais jovem do que ele. E enfrentou todo esse preconceito aí que você está descrevendo para a gente, esses questionamentos, inclusive ele respondendo a uma pessoa que publicou numa rede social dele, criticando, né? Falando, questionando, será que é pelo dinheiro? Você certamente já deve ter, vocês já devem ter ouvido esse tipo de coisa também. Ah, ele está com você por causa do seu dinheiro, porque você é famoso, porque você é conhecido, consegue viagem de graça, restaurante de graça, enfim. E aí ele falou o seguinte, o Karnal, ela questionando, ah, será que é o dinheiro? Ele falou, olha, difícil responder. Resposta do Leandro Karnal. Percebo apenas que você, não tendo a juventude dele ou o meu dinheiro, inveja ambos. Nossa, ele deu uma nela, né? Forte, hein? É, forte, né? Não poderíamos esperar nada menos de Leandro Karnal. Essa figura é incrível. E é exatamente essa situação que você vive, né? É exatamente isso. E por incrível que pareça, essa relação acabou trazendo laços, amizades aí que eu não esperava. Por exemplo, eu e o João, a gente chegou a conversar bastante com o Vitor Fadu na época, que eu mandei mensagem para ele de apoio e disse, olha, eu também passei por isso, a minha relação é intergeracional. e eu disse para ele, poxa, imagina você. Se vocês estão passando por isso e não está sendo fácil, imagina eu passando por isso e a cobrança das pessoas porque eu estava dentro de uma emissora que fazia parte, que faz parte de um grupo evangélico. Então, a pressão é muito grande. O mesmo aconteceu com o Kleberson, marido do Lula Santos, um querido também que a gente acabou começando. as pessoas, quando se interagem e conseguem perceber que elas são do mesmo grupo, elas conseguem se perceber como iguais. Então, eu creio que a história do Leandro e do Vitor, a história do Lula Santos e do Kleberson, a minha história com o João, são histórias que estão aí para dizer para as pessoas que nós existimos, existem pessoas com diferença de idade que se amam. E se você não pôde viver isso, porque na sua época o que era a diferença, nós lamentamos profundamente, mas deixem-nos viver esse amor, essa coisa gostosa que é poder você ter a experiência. Quantos casais tiveram que esgotar o seu relacionamento antes do tempo, desfazer o relacionamento por conta de pressões que vieram de fora e nem tiveram a chance de saber se iriam durar, se seriam relações duradouras ou não. eu sei te dizer, Lu, que olha, hoje eu estou indo para o meu quinto ano já com o João e eu vejo muitas pessoas que apontaram o dedo e condenaram, fosse por ser uma relação homossexual, homoafetiva ou por ter uma diferença de idade, eu vi muita gente fracassar nos seus relacionamentos heterossexuais onde a vida não dá garantias. Ninguém tem garantia que vai ficar com ninguém até o final da vida. Até porque a vida tem um final, a vida é breve e é um sopro. Então, se você conjectura muito, ah, o meu parceiro ou a minha parceira seja heterossexual ou homossexual, não sei se vai ficar comigo, você não vai viver. Você não vai viver. E eu vejo muitas pessoas chegando aos 50 anos em relações destruídas, difíceis, relações que não foram para frente. Então, por que a minha não poderia dar? Então, a gente luta para que isso seja eterno. Esse é o nosso objetivo de fato. Mas a vida não dá garantias. A vida é breve, a vida é curta e nem todo mundo que você faz o plano de ficar com você a vida inteira acaba ficando porque nós temos prazo de validade aqui na Terra. Então, o conselho que eu dou é vivam, façam o que tenham vontade. Sabe por quê, Lu? Ninguém vai voltar o tempo para você e fazer você viver de novo. Quando você estiver bem velhinho, lembrando das coisas que você deixou de viver pelo julgo dos outros, aí você vai ver o que ficou faltando. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, o inferno, o inferno são os outros e não a gente. E aí que eu vou deixar o inferno que eu vou deixar e não a gente. E aí que eu vou deixar